Olá, boa noite. Veja São Paulo aqui com vocês falando de arquitetura e urbanismo. Eu sou Raul Justiolores, sou o novo diretor de redação da revista há apenas um mês. E como eu gosto muito de arquitetura e urbanismo, eu inventei um jeito de trazer aqui para a nossa TV Veja e para a TV Vejinha um pouco de arquitetura. E notícia não falta. A gente está recebendo hoje o Marcelo Barbosa, que é arquiteto, professor do Mackenzie e que acabou de escrever um livro espetacular sobre o arquiteto Franz Repp, que é aquele alemão que desenhou o edifício Itália e muitos outros prédios emblemáticos de São Paulo, ele precisa ser mais conhecido. E junto com eles, porque felizmente tem aí vários livros de arquitetura sendo lançados, a gente tem o Daniel Almeida, a Tatiana, Engel Brecht e o Otávio Ponte Dura, que estão começando agora a campanha de arrecadação de fundos para o prédio de São Paulo para crianças. Eles já fizeram uma série de livros chamadas Prédios de São Paulo. A gente tem até umas fotos aí, se a gente puder passar, dos prédios de São Paulo. E fez tanto sucesso que os pais e mães amantes da arquitetura vão agora poder mostrar um pouco mais as imagens desses prédios para os seus filhos e com ilustrações aqui do Daniel. Daniel, queria começar a conversar com o Marcelo, na vejinha dessa semana, aqui tem os sítios urbanos, a produção orgânica em Parelheiros. A gente fala desse grande arquiteto que fora do meio da arquitetura ainda não é tão conhecido. Marcelo, por que demoramos tanto em reconhecer, descobrir Franz Repp? Bom, boa noite a todos. O Franz Repp, como outros arquitetos imigrantes que acabam vindo no pós-guerra para cá, eles encontram uma metrópole de informação e eles começam a construir as edificações do prelúdio do mercado imobiliário. Então, eles tiveram uma importância muito grande na constituição da cidade de São Paulo, no centro de São Paulo. Ao mesmo tempo, eles são muito associados ao mercado imobiliário. Então, eles acabaram sempre ficando um pouquinho, quase como um ostracismo. Escanteados. Escanteados pelos estudiosos, pela academia. A academia agora, neste momento, acho que está voltando já há algum tempo, está voltando os olhos para esses arquitetos, a importância que eles tiveram. Não só os imigrantes, outros arquitetos, o Rino Leve, o Edgar Greiff, enfim, vários arquitetos que contribuíram nos seus projetos para fazer essa cidade ímpar que é São Paulo. É muito provável que muita gente que esteja nos assistindo até more em prédios do RIP e talvez não saiba. Você podia contar um pouco aí os principais prédios, na sua opinião, do RIP e falar onde eles estão até talvez você more num prédio que vai ficar mais valorizado ainda com o lançamento desse livro. Então, o RIP, ele trabalhou em várias fases, onde ele fez uma série de kitnets no centro, no Lago do Aroche, na Praça Roosevelt, o Icaraí, o Arlinda, Normandina, 9 de Julho. Mas ele teve o ponto forte onde ele basicamente... Olha, esse é o Arlinda no Aroche. Esse é o Arlinda no Aroche. Trabalho super interessante de fachada, onde ele cria uma série de floreiras que causam um efeito óptico, que você não tem como não focar os seus olhos para essa edificação num mar, num paredão de outras edificações. É muito interessante, ele replica isso em diversos prédios. Mas os prédios que mais se aproximam, o RIP trabalha 12 anos antes de ele vir para o Brasil, ele trabalha 12 anos em Paris, chegou a trabalhar uns 2, 3 anos com o Le Corbusier, e depois ele monta a sua cidade com um arquiteto polonês, que se chamava Jean Giesberg, e ele faz três prédios emblemáticos na década de 30 em Paris. Então, os prédios em São Paulo que mais se aproximam desses prédios, que foram emblemáticos em Paris, até hoje são reverenciados, são os prédios que ele faz em Higienópolis, basicamente em Lozânia, Lugano e Locarno. E nos fotos do Lozânia, aliás, tem umas venezianas aí vermelhas, verdes e brancas, é aquele prédio, não é esse, esse é o Icaraína para a Saúde. E tem o prédio com as venezianas aí coloridas, que quem começa... Esse daí, esse é o Lozânia, quem começa na Avenida Higienópolis, ele está à esquerda. Aliás, ficaram mais coloridas com a fotografa Ana Mello, que tirou fotos fantásticas, fez uns ensaios muito legais para o livro. Mas, por exemplo, esse prédio do Lozânia, ele também tinha, como ele vinha com um repertório muito importante da Europa, de ter construído vários prédios, ele estimula, inclusive, a indústria brasileira, as construtoras, por exemplo, essa pintura no alumínio, nessas venezianas do Lozânia, isso não existia, ele insiste para o construtor fazer isso. Então, é muito importante o trabalho dele. Ele educou o mercado de alguma maneira. Exatamente. Eu ia perguntar justamente isso. Você acha que, como ele trouxe uma outra forma de morar, junto com essa experiência que ele já trazia da Europa, ele meio que reeducou, de certa forma, as pessoas que compravam os apartamentos dele, da forma como cada unidade está configurada. Eu pensei um pouco na questão das kitnets, especificamente, que eram muito inteligentes, mas o próprio Lozânia, que tem um programa tradicional, mas um posicionamento de espaços um pouco distinto. Sim. Nessa época, nós estamos falando da década de 50, não era comum, não era usual você morar em prédios. A classe média alta queria morar em casas. Então, essa transformação, essa troca, criar essa possibilidade das pessoas morarem nos apartamentos, precisou que ele realmente fizesse apartamentos com qualidade, com uma organização interna muito interessante, que até referendava a casa, a habitação, porém empilhada. Morar empilhado não era para a classe média alta. O Franz Reppi também fez o Edifício Itália, temos que lembrar, o símbolo até hoje, o prédio onde as pessoas vão para ver a cidade, com aquele topo incrível, e fez a Igreja de São Domingos, em Perdizes, também muito bonita, e uma das raras igrejas modernas que as pessoas falam, uau, que arquitetura, né? É, bem legal. Nas últimas décadas nós não fomos tão felizes com a construção dos novos tempos. Você podia nos explicar o que o Itália tem que outros arranha-céus não têm? O Itália é diferente dos cachotões ou dos bolos de noiva. Por quê? Sim, até hoje, até recentemente, ele era o prédio, era o grande edifício de São Paulo, o edifício mais alto. E o Reppi, isso foi objeto de um concurso, um concurso internacional, onde ele participou, participou de Geoponte, participaram de uma série de outros arquitetos importantes, e ele ganha com uma... O Reppi, ele tinha uma astúcia, uma inteligência muito grande em reinterpretar a legislação de São Paulo. Nessa época, a legislação, a altura dos prédios, eles iam escalonando em relação à largura da rua. Se traçava uma linha e ia-se gabaritando o prédio. Nossa, e se a largura era estreita, o prédio era mais baixo, mais largo. Ou ele ia recuando, ele ia escalonando. Então, o Reppi, nesse concurso, ele propõe de fazer, de usar não a rua São Luís como a rua do gabarito, e sim a Praça da República, e ele consegue traçar a linha de bissetriz, onde ele calcula a altura, muito maior, ele consegue fazer uma torre esbelta, muito alta, e ele, com muita sabedoria também, ele cria dois prédios laterais, mais baixos, que como que dão um recuo para os prédios lindeiros, para os prédios vizinhos, permitindo que aquela torre apareça e se faça perceber com mais intensidade. Então, eu acho que o livro, ele serve para mostrar, aliás, fazendo uma ponte com o livro de vocês, que vocês já têm uma série de livros que mostra São Paulo já há um tempo, e agora é muito legal fazer para crianças. O livro, acho que a gente tem esse atributo de mostrar esses arquitetos que são tão importantes para a população de São Paulo. A gente estava conversando antes, só estendendo o nosso bate-papo, de que o livro foi feito não só um livro para arquitetos, ele é um livro com uma didática, uma história contada, a história do Ripp, é uma história fantástica, daria um filme na época da guerra, a vida dele para cá, a maneira como ele constrói esses prédios. Então, ele é um livro interessante de se ler, e é um livro para o povo de São Paulo, para a população de São Paulo entender como se constitui essa cidade. Até aqui na Vejinha, quem tem a Vejinha dessa semana, aliás, a capa foi ótima. A capa é ótima. Na página 11, a capa também é boa. Essa capa é muito bonita. Não tem nada a ver com a arquitetura. Mas é linda a capa. Mas tem tudo a ver com a cidade. Mas é muito bonita e tem muito a ver com a cidade. E não tem cara da cidade. Não é a imagem que a gente vê da cidade. Não é a imagem que a gente vê da cidade. Ou seja, aparelheiros. E a matéria está aqui. Então, para quem tem a revista e não leu tudo ainda, foi direto nos restaurantes e nos cinemas, a gente também tem que olhar um pouco da nossa arquitetura. Depois a gente mata a fome e fica informado com o Oscar. Mas também vale a pena ver aqui o Franz Ripp. O Ripp vai estar no prédio de São Paulo para crianças? Não, não. Dessa vez ainda não. Porque o primeiro roteiro do prédio de São Paulo para crianças é Centro Velho. A gente não sai do triângulo histórico. Então, a gente começa... Por onde vocês começam? Tati, me ajuda. A gente começa... A gente sai do metrô São Bento e começa no Martinelli. É o primeiro. Nosso primeiro arranha-céu. O nosso primeiro arranha-céu. Fantástico. Rosado, é. Exatamente. Aí nós dividimos até por uma questão prática mesmo em dois roteiros. Então, o primeiro é esse. A gente sugere que as pessoas cheguem pelo metrô. E o nosso primeiro prédio, efetivamente... Tem uma imagem, aliás. Se a gente puder colocar, aparece o Martinelli. É o Martinelli. É o Martinelli. Acho que é a seguinte imagem. Ele aparece. Olha o Martinelli aí. Olha o que é isso. E aquele é tão magro. É o Otávio Pantedura? Não. Aquilo é o Martinelli. Ele é o comendador. Olha só o Martinelli. É o comendador Martinelli pensando... Qual o nome que ele vai dar para você? O Ibanez Pão está atrás, ele só dando uma lembrança, uma brincadeira. Que é o próximo nesse percurso que a gente faz. Por onde continua? Então, dessa vez, a gente fica nesse pedaço do triângulo histórico mesmo, em dois roteiros separados dentro do mesmo livro. Porque a base desse roteiro é o passeio do Prédio de São Paulo, que a gente já faz há algum tempo, que a gente faz com adultos. Mas, curiosamente, às vezes apareciam famílias e às vezes tinham criança junto. E o passeio do Prédio de São Paulo é um passeio de três horas. Então, ele é relativamente longo. A gente decidiu, para a criança, tornar a coisa um pouco mais tranquila. Então, são dois roteirinhos curtos, que dá para fazer em uma hora, uma hora e pouquinho. Com algumas paradas, para um refresco, para comer alguma coisa. A gente também dá uma indicação do que tem de legal no pedaço, do que eventualmente aconteceu naquele lugar. e tem umas brincadeiras também de, tipo, encontrar o nome do arquiteto na base do prédio, onde é que está colocado, o que aconteceu. Então, ele tem uma pegada de convivência mesmo com a cidade. Não só de mostrar os prédios e mostrar a história dos prédios, de quem fez ou o que aconteceu ali, mas de viver a cidade, viver aquele lugar. A intenção fundamental é essa, que os pais ou os familiares levem as crianças para viver o centro. Perfeito. Que muita gente, infelizmente, não faz, não faz. E talvez até, não tem esse estímulo. E despertar, porque é difícil. São muitos prédios, num livro só, para crianças. Então, para a coisa também não ficar muito pesada, é um despertar. Quantos prédios vão estar nessa primeira edição? Mais ou menos, a gente, entre o primeiro e o segundo, quase 20. Ah, 20 prédios. E aí, não passeio. E aí, tem as coisas que o Miro, que é o nosso guia, vai aprontar. Então, assim, é um despertar do que... E aí, é o nosso sofrimento no momento. De deixar as coisas de fora. E a gente sabe que não vai dar para... A gente chora, sacrifica um prédio. Eu queria perguntar para o Daniel, aí como ilustrador, a gente vê muitos livros de crianças que falam da natureza, dos animais, de super-heróis, da casa. Ou seja, do mundo que circunda a criança. Mas é raro ver prédio. É mais difícil? Como a gente deixa os prédios mais lúdicos ou mais infantis no bom sentido? Mais atraentes, né? Então, eu acho que uma das sugestões que eu dei, quando o Otávio e o Matheu, que são os idealizadores do projeto, convidaram a gente, foi que eu achei que podia ficar um pouco árido tratar desse assunto para crianças. Só prédios, né? Por mais que as histórias eu já soubesse pelos livros que eram fantásticas. Mas eu achei que faltava alguma coisa que desse com um olho, deixasse a coisa mais palatável, né? Foi aí que eu sugeri esse guia, que fosse um cachorro, que conhecesse muito da cidade de São Paulo. Depois eles batizaram de Miro. E o Miro é o guia, então? Ele se tornou esse guia. Então, é um cachorro que tem uma cartola, tem um monóculo, uma gravatinha, para meio que falar dessa época. Uma homenagem ao hippie, ó. Tá vendo? Gravatinha. Gravatinha. Muito legal. E ele é um cara que dá, o faro dele é para a boa arquitetura, entendeu? Então, ele é um farejador brasileiro, um rastreador brasileiro. Isso é bacana também, a sua descoberta, que é uma raça de cães que é considerada a única raça de cães legitimamente brasileira. É a primeira. É reconhecida como a primeira raça legitimamente brasileira. Que foi desenvolvida para ser um cão de caça, que ele, não só ele tinha um faro muito bom, mas quando ele achava a presa, ele tinha um urro. Que, aliás, se vocês ouvirem isso, busquem no Google, que é impressionante. Parece um outro animal, e muito maior. Parece um touro, não sei, uma coisa, um urso, assim, é um... Oswaldo Aranha, eu acho que criava... Oswaldo Aranha foi o que desenvolveu, e eles passaram depois por uma... Quase foi extinta essa raça. Diz o nome da raça de novo. Rastreador brasileiro. Rastreador brasileiro. E aí, todos eles morreram, todos os animais do Oswaldo Aranha morreram, pegaram uma doença, não conseguiram controlar, todos morreram. Por sorte, descobriram depois que ele tinha doado algumas ninhadas para vários fazendeiros e pessoas que gostavam de caça e tal, pelo Brasil. E aí, eles conseguiram recuperar, estão recuperando essa raça por conta disso, dessas ninhadas que eles foram. E aí, o Oswaldo Aranha foi distribuindo. Que sensacional. Esse estava no Rio ou estava no Rio Grande do Sul? Ah, no Rio de Janeiro. É, no Rio. De qualquer jeito, acho que é trazer os prédios de São Paulo para uma visão das crianças, guiados por um cachorro de uma raça. Pô, eu acho que isso. As coisas foram sendo casturadas. Oswaldo Aranha adoravam arquitetura. É, é. Está tudo interligado. Ele funcionou quase como um guia do Niemeyer em Nova Iorque, na época do projeto da ONU, das Nações Unidas. O Oswaldo Aranha era o secretário-geral da primeira assembleia da ONU e até apresenta o Niemeyer para os líderes soviéticos. E tinha, assim, uma proximidade muito grande entre os dois, né? Então, olha só a ligação entre... Olha, que legal. Ligação canina arquitetônica. Eu estou lendo aqui os comentários dos leitores que estão elogiando muito o projeto lindo, equipe maravilhosa, a verdadeiras obras de arte. Eu acho que são os nossos familiares, normalmente. Não, provavelmente. Faz parte a estreia hoje aqui do São Paulo nas Alturas live aqui no Facebook, na Vejinha. Aliás, esse blog recém-iniciado na Vejinha tem o link aqui, eu acho, vai aparecer, eu tenho fé, vai aparecer o link. A gente vai postar não só prédios, olha aí, tem aí o link que mostra grandes prédios de São Paulo, arquitetura moderna, arquitetura clássica, arquitetura contemporânea e os temas da cidade. Inclusive, tem hashtags, vocês podem colocar São Paulo nas Alturas, que aí eu consigo achar no Instagram de vocês. E o SP sonha, São Paulo sonha com quem aí é bom de desenho e imaginar aí um rio diferente, uma praça diferente, um parque diferente, ou prédios melhores. São Paulo, apesar de ter muito prédio, tem vários que poderiam ser substituídos, né? Rapidamente. Então, vocês colocam um hashtag para a gente poder seguir vocês e vocês acompanharem as novidades no São Paulo nas Alturas. E os leitores estão aqui gostando muito. Ah, tem aqui duas ou três perguntas, como achar esses livros? Começa pelo Turrep, que já está pronto, que já está à venda. Quem está nos assistindo? Como achar o livro? Você pode comprar nas livrarias da cidade, Martins Fontes. Martins Fontes já tem. Martins Fontes tem com certeza, eu acho que é a Vila da Vila, pelo site da editora Monolito, que é a editora do livro. E a gente ainda pretende fazer alguns lançamentos em universidades, em outros, talvez numa livraria, do livro, e aí vai ser vendido nesses lugares. Mas, sem dúvida, no site da Monolito, Monolito Editora, editora Monolito, e livraria Martins Fontes, com certeza. Perfeito. E se a pessoa, depois de comprar o livro, fala, ah, eu quero dar uma volta pelos prédios do RIP, que rua ou que lugar se sugeriria para caminhar pelo cenário do RIP? Olha, é um caminho bem interessante. Você pode começar no Centro Velho, vendo as obras, por exemplo, que a gente acabou não falando aqui, da primeira fase que o RIP está trabalhando com o Jacques Pilon, que é o antigo prédio Estadão, que o RIP dá uma repaginada e transforma ele num prédio moderno. Que é o Hotel Jaraguá hoje em dia. Os prédios do entorno, o Edifício Itália, as kitinetes, no Lago do Aroche, na 9 de Julho, na Praça Rúziveu, na Praça Pestana, na... Na Martins Fontes, tem lá o Arapu, onde ele morava. Na Martins Fontes, onde ele morava, que é o primeiro prédio efetivo que ele faz para o mercado. E depois terminar o passeio em Higienópolis, vendo o Lugano Locarno, o Lozani. E é um passeio muito interessante. Esse passeio a gente vai editar, vou ser concorrente de vocês. Vou achar um miro. Nós vamos fazer um pequeno roteiro desse... Um trajeto das obras do RIP. Um trajeto mais curto mostrando. Eu acho que isso pegou, né, de fazer roteiros guiados pela cidade. Sem dúvida. Com temas diversos, né? Com temas diversos. Eu acho isso muito legal, porque isso mostra o quanto os paulistanos estão voltando a olhar para a sua cidade, olhar para os seus prédios e sair das ruas e curtir a sua cidade. Acho que tudo está ligado. É um momento importante, não só para os herteros, para os paulistas, para todas as pessoas que estão interagindo neste momento. E agora, quem quiser colaborar com essa campanha online para o Prédio de São Paulo para Crianças, e quem colabora já pode ter aí o direito aos primeiros exemplares assim que saírem da gráfica, né? É, então aí a sua pergunta foi como conseguir o livro. Isso. Então, o Prédio de São Paulo para Crianças, a gente lançou hoje a campanha de financiamento coletivo, através da plataforma Partiu. Então, você entra lá, partiu.com.br, procurar o Prédio de São Paulo para Crianças, vai encontrar a página do financiamento coletivo. Perfeito. E aí lá tem a possibilidade... Tem vídeo, tem texto. E no próprio Facebook, no link do Prédio de São Paulo, deve ter lá onde clicar. No link do Prédio de São Paulo tem também, com certeza. Então, você já está no Facebook, né? Se está nos assistindo, entra lá no Prédio de São Paulo e aí tem o link para a campanha. Aí tem o link para a campanha e ali pode escolher as recompensas, né? Que é o livro, fundamentalmente, e aí mais algumas outras coisas. Vai ter um mapa destacável, um encarte para colorir, que aí a criança pode levar o mapa, e ir acompanhando o mapa com o desenho dos prédios. Vai ter um adesivo do miro, né? Vai, vai, vamos fazer o miro aplicável em outras superfícies, que não só os livros. Que não só os livros. Legal. Sensacional. Então, a gente chegar lá e a campanha foi lançada hoje. Perfeito, perfeito. Esperamos e contamos aí com a colaboração do pessoal para apoiar, para a gente poder efetivamente fazer o livro acontecer. Porque é financiamento coletivo, ou seja, só funciona se chegar em uma determinada meta de valor. Só funciona se funcionar. Só funciona se funcionar. Só funciona se funcionar. Mas, antes de a gente chegar aqui, nós estávamos já com 33% da meta cumprida. E foi lançado hoje. E foi lançado hoje, às 9 horas da manhã, ou talvez um pouco antes. Parabéns, parabéns. Vamos, obrigado. Sensacional. Não esmoreçam, continuem. Perfeito. Agora está 37%, acabaram de me dizer. Está 37%. As pessoas estão assistindo aqui a Virgínia. Já vai lá, já colabora. Já compraram o livro do Rep, já vão sair agora, mesmo embaixo da chuva, para caminhar pela arquitetura. São os leitores mais empolgados e mais animados com a arquitetura do Brasil. Seria muito bom. E a gente fala pouco da paisagem urbana que nos cerca. E as cidades brasileiras, mesmo aquelas que tiveram a sorte de surgir cercadas de natureza, cercadas de belos rios e de verde, etc. A contribuição humana que é a arquitetura deixa muitas vezes a desejar a várias cidades pelo mundo que essa contribuição humana é que fez Paris, é que fez Nova York, é que fez Tóquio. E aqui a gente já tem uma natureza espetacular e muitas vezes a gente não dá importância, não presta atenção no que a gente constrói. E a gente tem que morar em algum lugar, a gente tem que trabalhar em algum lugar. Ou seja, construir a gente vai sempre construir, mas essa paisagem urbana, esses prédios que nos cercam, bem que podiam ser melhores. A gente tem muito para aprender, tanto com as lições do Franz Repp, os prédios estão aí, vivos, habitados, muitos deles bem valorizados. E com os prédios para crianças, porque a gente espera aí que as próximas gerações tenham uma educação do olhar, uma educação visual mais apurada. Só peço aqui o link de novo aqui do blog, a gente vai tentar todas as terças-feiras nesse horário, 6h15, 6h20. Vamos tentar ser super pontuais para falar de arquitetura e urbanismo e do que está acontecendo na cidade. Queria agradecer muito ao Daniel Almeida, ilustrador, Marcelo Barbosa, Tatiana Igelbrecht e Otávio Pantedura. Obrigado, Mauro. E até semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.